E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Amigos e Diabetes. Eu sou o William Belisari e tenho diabetes tipo 1. Nesse mês de novembro, eu vou contar com a ajuda do meu amigo Sérgio, do Diabetes Radical, para explicar para vocês de uma maneira bem simples sobre o diabetes. Vamos lá? Para que a gente já sabe o que é o diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2 e quais são os sintomas, no vídeo de hoje nós vamos aprender quais são os tipos de tratamento. No diabetes tipo 2, é mais comum a utilização de comprimidos via oral. Porém, pode ter casos de utilizar a aplicação de insulina. Para a aplicação de insulina, nós temos as seringas, que existem de vários tamanhos, tamanhos de agulha, o tamanho da própria seringa em si. E quem decide o tamanho da agulha que vai utilizar é você, junto com o seu médico ou o enfermeiro. Além das seringas, para aplicação de insulina, nós temos também as canetas, que são essas aqui. Elas já vêm com a insulina aqui dentro, diferente da seringa, que você precisa retirar o líquido do frasco, as canetas já vêm com a insulina. Então, você só precisa ajustar a dosagem aqui, de acordo com a sua glicemia ou o que você vai comer. Outro tipo de tratamento são as bombas de insulina, que no caso eu e o Sérgio, a gente utiliza. É um dispositivo eletrônico, onde a insulina fica aqui dentro, passa por esse fio e vem aqui. A gente aplica com uma agulha, retira a agulha e fica tipo um plásticozinho aqui dentro do nosso corpo. Então, com esse aparelho aqui, o médico deixa programado a dosagem de insulina durante o dia inteiro. Então, a todo momento, vai liberar uma dosagem de insulina e quando a gente for se alimentar ou verificar a glicemia, estiver com a taxa alta, a gente precisa fazer essa correção. A diferença desses tipos de tratamento, basicamente, vamos lá. A seringa é mais fininha e não tem insulina aqui dentro e você se fura quando você for por glicemia ou na alimentação. As canetas, ela vem a insulina aqui e a agulha vem separada, que você conecta aqui. E a bomba de insulina, a agulha não tem. A gente aplica e retira a agulha. Então, assim, é a cada três dias que a gente troca essa região aqui. Lembrando, o melhor tratamento é o tratamento que você consegue fazer, é o tratamento que você consegue pagar, é o tratamento que você recebe. Então, o melhor tratamento é esse. Quem decide o melhor é você junto com o seu médico. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Bem simples, né, os tipos de tratamento que existem aqui no Brasil. Lembrando, aqui no Brasil existem dois tipos de bomba de insulina. Que é a da Roche, que eu utilizo, e a da Medtronic, que o Sérgio utiliza. Combinado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E fique ligado, porque semana que vem nós vamos falar o que é hipoglicemia. Quais são os sintomas da hipoglicemia? O que você deve fazer? Combinado? Fique de olho, então, no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus